Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e vocês sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft. Nossa linda barra de Minecraft com mods, no Minecraft com vocês com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube do Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos ficar bilionários, porque hoje é dia de lajota riquezas. Hoje é lajota riquezas. Aliás, eu tenho um bagulhinho pra falar pra vocês, calma aí. Aliás, é bom gente, como vocês estão? Então, vale lembrar que se esse vídeo aqui pegar 30 mil gosteis, eu vou estar fazendo uma maratona aqui de DripCraft, postando dois vídeos por dia durante uma semana. Então, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, fechou? Agora, já que a gente vai ser lajota riquezas hoje, vamos começar falando com o Eurquim, porque o Eurquim tá me devendo uma grana. E agora que nós temos daqui pra apanhar atrás, bora lá. Tá bom, eu sei que eu vou ser o lajota agora, já que eu vou ajotar, então vamos pelo menos a forma correta, né? Ó, esse é o chapéu mais ajiota que eu tenho. Eu queria ter um manto assim, uma roupa bem daorona, mas não tá tendo, então não tá de boa. Agora, como a gente tinha um ajiota, né? Eu vou cobrar com a motinha. Deixa eu só pegar minha moto aqui do meu esconderijo e vamos lá cobrar o Arquim, galera. Que isso, mano? Aqui, você me deve dinheiro, me paga. Tá bom, pedindo desse jeito, eu pago sim. Pago, peraí, deixa eu... Aqui tá me enchendo o saco, tem doido, ele fala, ó, eu tenho que te pagar, ó, eu tenho que te pagar, eu tenho que te pagar. Daí, não me espera pra gravar, pra fazer esse show todo. Ah, mas ficou bom, ficou bom, ficou intimidador. Ficou mesmo? Não ficou nada. Ficou. Claro que tá, mano, você tá com uma corrente de ouro, um chapéuzão, chegou de moto com uma metralhadora na mão, você acha que eu não ia te pagar, não? Eu acho que se eu não quisesse, não pagava nem perda. Olha, talvez eu não pagasse só porque você é meu amigo, tal, e enfim, mas a gente tem vários empê... Não, não, não! Paga, Alquinho, paga! Ou, se eu morrer, eu não vou te pagar, ó. Já pagou, agora vai morrer. Ô, Alquinho, aproveitando que eu não tô com a grana aqui já, eu ia falar o seguinte, é, hoje eu vou fazer mais uns negocinho pra conseguir grana, então o que você acha da gente dar uma desenrolada em breve no interior do restaurante pra depois abrir mais uma loja? Tá bom, eu acho legal, eu acho da hora. Você tem a sua próxima loja, qual que vai ser? Você tem já alguma ideia? Ah, não pensei nada, Alquinho, tava precisando a gente pensar alguma coisa e nós abrir a loja disso daí. Você quer abrir mais uma loja comigo, então? Ah, por que não? Ah, eu topo, eu quero abrir uma loja de lã, porque eu tô farmando, lembra lá, plantinha que você viu pra fazer lã? Ó, eu vou fazer umas farms de uns itens em breve, então a gente pode vender itens tipo de farms de mobs, tipo, exemplo, lã que é de ovelha, eu posso vender, sei lá, enderpearl que é de enderman, várias de blazes, essas coisas, assim, que você acha? Vara de blaze é bom, hein, tá em falta e usa pra bastante coisa, eu acho legal, eu acho legal. É, a parte de banca tem um mobs de spawner, você tem as suas imaginhas, dá pra farmar tudo, né? Dá, dá sim, vai ser então, Alquinho e Lajotinha, empreendimentos? É, Enterprise. É, isso mesmo. Tem, e quem não pagar, tem pra quem não pagar. Vai chegar de motinha. Beleza, combinado, então, a gente faz, então, a decoração do restaurante em breve, tá? Eu já vou até pensar em algumas coisas, você quer que tenha uma cozinha lá, né? É, é, mas pode ficar tranquilo que eu vou ajudar, Alquinho, eu vou ajudar na loja da decoração, eu gosto de ajudar. Beleza, então a gente faz junto, é nóis, e depois a gente manda bala na loja de lã. Lã é decorante, tá? Porque eu tive uma ideia, sabe por quê? Você já lembra como era a loja de lã do Foca? Lembra, lembra. Tinha umas lã que saia muito, e umas que não saia nada, eu só vou vender lã branca, e a pessoa atinge na hora. Ah, isso é inteligente, é inteligente aqui, ó, põe a ideia. Então, em breve a gente fala mais, que agora eu tenho coisas a resolver. Beleza, eu vou continuar trabalhando aqui, só a moto tá aqui, ó. Qualquer coisa você volta aí, hein, mas não volta pra pedir mais dinheiro não, porque eu não te devo mais nada. Não, relaxa aqui, relaxa, aqui, ó, aqui, ó. Ó, ó, ó. É agora que, ó. today, a gente vai ter uma parede. 1,2,3,3,3,3,3,4. Olha, pessoal, o Alquim descobriu um bagulho muito louco aqui em halloween. Mano, você não viu? Loco! Essas lâmpadas estão tocando música. Essas daqui, o pessoal vê tudo bem aqui, ó. Gente, ó, essa lâmpada aqui vai tocar música daqui a pouquinho. Fica vendo. Pilim, pilim, pilim. Alguém, hein? Aí, ó. Não é essa não, galera. É essa não, Zé. Não, pior, mas pior, eu tô com a mão de verdade, gente. Não, não, eu quero, eu vou ficar aqui pra tocar. Tô achando que vocês estão enganando nós, hein? É, tô drolando a gente, né, gente? Juro por tudo que não era, juro por tudo. Sei não, hein? Só acredito vendo, escutando. Não, não, fica aqui, gente, fica aqui, fica aqui. Ô, Kotox, Kotox, ó, ó, seguinte, tá vendo essa lâmpada aqui? Do nada ela vai começar a tocar música. Só que, tipo, a gente não sabe quando que é, mas ela do nada começa a tocar música. Fica aqui pra você ver. Hum, peraí, tem outra música aqui. Onde? Não, não, sumiu, sumiu. Eu tô escutando. Cadê, cadê, delete? Eu tô escutando aqui, ó. É tipo, zoom, 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 não é? Eu tô escutando, tipo, ó. Você também. Daqui? Então, vai ficar de noite, acho que a gente dormir, vai tocar aqui daí. Foi três horas que tocou. Ó, uma e meia, falta uma hora e meia, falta uma hora e meia. Olha aqui, falta 15 minutos, vem pra cá. Vem, 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 vem. Mara que toque. 10 minutos, 10 minutos. 8, 7, 6, será que vai? Não sei. 2, 1. Tá tocando? Meu Deus, sobra a sangue, corre, corre. Tá, gente, como vocês viram, eu e o pessoal ficou minutos e minutos e um bom tempo esperando pra nada. Mas, eu falei, eu não vou desistir. Os meus amigos não estão acreditando, mas é verdade, eu vou provar pra eles. Eu fiquei literalmente aqui parado, com o gravador aberto, esperando até tocar e quando tocou, eu fui lá e compartilhei a tela do Discord, mostrando pra eles o que estava tocando. Então, eu vou mostrar pra vocês aí. Então, editor, bota o take musiquinha aí e tocou essa lâmpada aqui, ó, gente. O outro tocando, tá tocando. Tocou a música da Harry Potter. Cantou que horas? Ó, eu gravei, eu vou mostrar pra vocês, ó, vou desconectar do servidor pra vocês ver que não tem falcatrua, eu vou compartilhar a minha tela do vídeo, tá bom? Vai lá, tocou no mesmo horário ou foi diferente, LG? Tocou no horário totalmente diferente, tá vendo? Ó, tá com o som. Tá, vocês estão vendo minha tela? Peraí. Como vocês podem ver, é um vídeo bem grande, deu parada aqui pra eu não tocar, né? Dei do nada, ó. Tocou outra música! É, ó! Caraca, do Harry Potter! É, ó, tá tocando, tá tocando! Olha, ó, felizão! Queria, queria! Qual que foi? Tocou essa aqui da esquerda, olha. Nossa, são várias coisas diferentes. Tá tocando! Olha ali, ali, ali! Caraca, então tem vários horários. Nossa, e é do Harry Potter ainda, velho. Da hora. Pra quem não acreditou, tamo aí, fechou. Várias coisas de bruxos. Tá bom, agora deixando tudo de lado, eu vou mostrar pra vocês o motivo do título desse vídeo. O que me tornou um lajota riquezas? O porquê eu fui atrair tanta coisa, por causa que... O porquê eu gastei tantas horas pra conseguir esses itens. Nogal veio aqui em casa contratar meus serviços. Então, eu fiz isso e fiquei rico. Vou mostrar pra vocês tudo aí. Migo! Ai, 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 ai! Caraca, eu tô lagando, velho! Migo! Miga, me dá seu marrom! Ah, mas caraca, hein, caraca, hein. Deixa eu contar o negócio. Farmando marrom, farmando marrom. Tá, tá bom. Olha, o negócio é o seguinte. Ah, ah, falei. Preciso de serviços, serviços, muitos serviços. Muitos serviços? É. Vamos na minha loja negociar, então. Calma aí. Ai, que bonitinho! Então, isso que a gente nem terminou, mas vai colocar uma outra decoraçãozinha ainda, mas era só pra mostrar pra você mesmo. Você gostou? Eu gostei, eu gostei. Muito fofo, amigo. E aí, o que você quer? Tá, então. Eu tô sabendo que você tá trabalhando com Tinkers, né, e eu preciso comprar os minérios aí. Eu preciso fazer mais de encomendas. Você aceita? Calma, 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 calma. Cinco maniolin. Cinco maniolin. Maniolin. E cinco hepatizom ingote. Cinco hepatizom. Isso. Pera aí, eu acho que esse hepatizom, deixa eu ver se dá de fazer aqui, calma aí. Amigo tem que dar. Tepati... Calma, é que o hepatizom... É nesse que eu ia ter errado, é com H. Calma, é que o hepatizom, deixa eu dar uma olhada, é obsidian... Ah, não, o hepatizom tem como fazer assim. Tá aí, dá, dá, dá. Até porque esses são os básicos, que eu preciso de cinco de cada, e depois eu vou precisar de mais um pouquinho de hepatizom pra craftar um outro negócio que vai ser... Mais quantos? Você quer pedir já, aproveitando ou não? Pode ser, pode ser. Mais quantos hepatizons, então? Seis. E seis hepatizons de extra, é isso então? Exato. E aí, ó, o que que acontece? E pra que que vai ser ele? Na real, na real, eu preciso dele molten, como é que chama, esqueci, aquele líquido. Quando você tá fazendo ele na maquininha lá, tá ligado? Tá, você quer os seis hepatizons extra em balde, então? É, não, mas eu vou precisar que você use ainda, porque é pra fazer, ó, eu vou te dar os negócios aqui, ó. Toma, peraí, toma, calma aí, você vai entender, você vai entender, toma e toma. E as tri... Nossa, tu vai atrás desses bagulhos, eles são mó dific... Nossa, é mó trabalhoso esse negócio. É, então amigo, por isso que eu tô te pedindo a chuva. Pelo menos, eu triplico eles na máquina do delete, né, o do Bruninho. Sim, nada aí, eu tripliquei nada aí. Ah, tá, menos mal, menos mal. Relaxa, relaxa. Ó, aí, é... O que que eu preciso disso? Eu preciso que você faça um negócio chamado Toneight. Toneight Ingot. Isso, isso. Aí, pra fazer ele, eu preciso dele moltenzinho lá, né, aí pra fazer o molten dele, eu preciso desses aí, junto, entendeu? O Astrid, o Stiminit... Tá, você quer que eu faça o Toneight Ingot pra você e coloque ele num balde, por exemplo? Ou num tanque? Não, eu preciso do ingote mesmo, eu preciso de cinco ingotes dele. Ah, você quer a ingote dele? Tá, tô na Stinkers, você quer quantas? Exato, exato. Cinco também, foi? Tudo certo? Anotadinho. É tudo isso que você quer comentar do Stinkers? Exato. Tá, ó, amiga, meu Deus, vai dar uma trabalheira mais... Ó, vamos dizer assim, já que vai dar muito trabalho e eu vou ter que pegar uma lava que usa meu sangue e tudo mais, e você é amiga, que tal sem lão? Sem lão? Tá bom, acho justo. Acho justo. Você quer pagar depois ou você quer pagar agora? É, eu vou pagar de uma vez pra doer menos depois. Já tá doendo de fazer esse minério, então é a dor de uma vista. Sem conto e já pago, porque você já pagou aqui, ó. Obrigado. Eu que agradeço. Eu vou fazer aqui o mais rápido possível, tá bom? Vou começar a fazer já, amiga. Tá, tá. Não, mentira, calma, eu preciso de outra coisa. Outra coisa? Por favor, não. Outro serviço, né? Porque eu tô pagando esse serviço, por favor. Ah, você quer mais coisa, né? É, é, mais coisa. Já passou um tempinho, então eu quero pôr uma rua, amiga. Ah, tá bom, tá bom. Faça uma rua, faça uma rua. Ah, o que que eu não faço, pelo migo? Tá bom, tá bom, tá bom. Marro, marro. Obrigado. Tá, o outro negócio é o seguinte. Eu tô sabendo que tu tá fazendo um ritual muito louco aí de fazer spawner de os mob, né? Eu tô mal falado no servidor. Eu tô fazendo um ritual pra pegar sparring. Sparring. Exatamente. Ó, não é mal falado se tu parar pra pensar, é bem falado. Porque, né, eu tô precisando do seu serviço, vou te pagar pra fazer um negócio pra mim, ó. Money, money. Tá, ó, eu vou te mostrar. Você quer um spawner do... O que que é o último? Esse bichinho. Uou! Ai! Ele é forte. Ele é raiva, mas ele é forte. Ele é forte. Ele é forte, exatamente. Então... Você quer um spawner dele? Eu quero o spawner dele. Ele tá aqui... Eu vou precisar de quatro coisas que ele dropa. Um, dois, três, quatro. Ele tem cinquenta de vida, meu Deus do céu. Tá. Quatro knife abyss. Você só tem esse ovo dele? Eu acho que eu tenho outro, mas ele é boss, se eu não me engano. Não sei se boss funciona. Então... Dá pra tentar, mas não garante que vai funcionar. Ah, então toma outra. Ok. Tá, você precisa do spawner dele, né? No processo disso, eu vou gastar seis detritos de dedelita. Então já fica um pouquinho caro. E como você só tem um ovo dele, é mais fácil pegar mais ou não? Tem que ser com esse daqui que tá certo. Não. Tem que tá certo. Eu vou ter que fazer um ritual lá no bioma específico do Nether. Vai dar um certo trampo. Quanto tu pode pagar nessa? Cinquenta um, tá bom. Mano, tu é minha melhor amiga. Eu vou ser daora contigo. Quarenta e nove. Quarenta, quarenta, quarenta. Quarenta e nove, porque eu quero que você pague tudo em nota de um pra dar trabalho. E pra quando eu pagar alguém, a pessoa tem mais trabalho ainda. Mas amiga, quando o ressardente estiver pronto aqui, eu te trago um motor de comida zica. Ó, vou até te dar um agora. Tá um hard card tree aqui, ó. Ah, vai ser cinquenta mesmo aí. Ah, chatão, chatão. Ô, louco, vai dar uma gorjeta. Que humilde. Não, não, não. Amiga, você é uma amiga aqui. Abraça, abraça essa amiga. Caraca, caraca. Você merece um tiro pro céu. Eu só tô aceitando, eu só tô aceitando que... Você não tem noção. Quando acabar isso tudo aí, o serviço, eu vou te mostrar lá em casa como é que ficou, o que que eu separei de tudo que eu vou fazer. Aí eu vou te mostrar no final pra você ver o trabalho que deu. Mas enfim, amigo, é isso. Quando tiver tudo pronto, você me avisa, tá? É nóis, tamo junto. Tchau. Eu fiquei curioso o que você vai fazer, depois me conta. Enfim. Tchau. 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 Bom, recebeu a nossa encomenda aqui da Nogal. Então, vamos trabalhar pra fazer tudo. Tem bastante coisa pra fazer. E eu acredito que a coisa mais importante pra ela deva ser o spawner. Então, vamos começar por ele. Porém, não aqui em casa. Porque pra quem não sabe, é primeiro que eu cometi um erro aqui no meu ritual que o Nuno me ensinou. Que era o seguinte. As minhas mesas estavam assim. E eu achei que eu tava tudo certo. Porém, não estava certo. Eu não tava tendo uma chance maior do spawner ser bem sucedido. Não é à toa que quando eu fui fazer o de porco, deu tantas vezes errado. O que tava faltando era eu ligar elas. Assim, ó. Eu clicando shift aqui. Shift aqui. Shift aqui. Shift aqui. 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 E agora, como vocês podem ver, estão sendo umas partículas. E assim, a chance de conseguir o spawner ia ser bem maior. Eu vacilei nessa. Lajota complicações. Porém, até agora tudo que eu fiz deu certo. Porém, pra fazer o negócio da Nogal funcionar de primeira sem ter chance de errar. Além da gente ter que ligar tudo. A gente vai ter que fazer isso num bioma específico do Nether. Que é o Soul Sand Valley. Então, antes de ir pra lá, vamos fazer todos os itens dela pra não ter falha alguma. E aliás, aproveitando que nós vamos fazer isso pra facilitar tudo. Eu trouxe a própria Nogal. Aí ela aprende a fazer tudo junto com a gente. Oi, miga. Oi, migo. O negócio é marrom? Caraca, só pede. Só pede. Não vai encher sozinho, né, miga? Amizade abusiva. Amizade abusiva. Toma. Ah, é só um marrorzinho. Deixa eu dar uma limpadinha aqui no inventário, que agora vai coisa. Achei que eu ainda ia tomar bala depois dessa. Não, não. Ó, o primeiro de tudo que nós vamos fazer é a sua varinha. Eu já deixei o craft dela aqui pronto. Minha? É, você precisa de uma varinha pra poder utilizar o spawner, senão você não pode nem clicar nele. Para fazer sua varinha, a gente taca fogo nela. Ô, louco. Bem legal, né? O doido. E tá pronto. Deixa eu pegá-la aqui. Agora, o próximo item que a gente vai fazer é o spawner. Para fazer o spawner, a gente vai precisar de uma essência de alma e oito barras da alma. A barra da alma é um pouquinho cara de fazer, mas eu trouxe tudo calculado aqui. Vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Seis aqui e aqui. Pronto. Esse craft vai ser feito seis vezes. Sabe por quê, miga? Por quê? Cada craft desse daqui vai dar duas barras. E pra fazer o spawner, usa oito. Então, na teoria, seriam quatro craft desses, correto? Só que eu vou precisar de dois extras pra poder fazer um catalisador de almas. Na real, eu não tenho tradução, mas eu chamo assim. Que é um itenzinho que ele meio que vai aprisionar a alma do mob que você quer, pra você poder sumonar ele quantas vezes quiser. Por exemplo, ó, esse daqui, olha. Esse aqui é uma alma catalisada de porco. Então, com ela, eu posso colocar no spawner e vai ser um spawner de porquinho, entendeu? Ah, mas aí depois você pode quebrar o spawner e botar aqui de volta? Uhum. É um spawner bem... É um spawner bem enorme, porque dá pra fazer até upgrades nele. Você vai curtir com o tempo. Tô com medo de fazer besteira. Vai dar bom, confia. Ó, ele até foi a primeira barra aqui. Vamos fazer mais. Demora. Esse aqui demora. Tá bom, tá bom. Tá lá? Doze barras completinhas. Agora, a gente vai pegar a essência da conjuração. Já percebeu que toda vez que você quebrou um spawner, amiga, dropa esse item aqui? Uhum. Então, esse item ele usa pra vários créditos e pra uma coisa bem legal, que é o seguinte. Olha, se você pegar uma pedra e lascar ele, dropa esse fragmentinho. Uhum. E ele usa pra alguns créditos também. É só um fato curioso mesmo. Tá. Agora, a gente vai fazer aquele catalisador de almas que eu havia comentado antes, né? Pra fazer, a gente vai pegar quatro barracas e colocar aqui, o bituquinho aqui e ouro. E, obviamente, tacar fogo. Ah, que bonitinho. Fofinho, né? Fofo. Sim. E daí, depois dele, só tem mais um item que é o próprio mob spawner. E daí, acabou de fornalha por hoje. Uhum. Bom, né? Eu gosto que o foguinho é azul. Azul é legal. Tá fofo, né? Eu tô num processo de depois deixar de ser um bobão e decorar toda a minha casa bem linda. E o jardim também. Eu vou fazer uma sala pra isso, uma sala pra aquilo, uma sala pra lá. Sabe? Vou deixar algo bem bonito. Ah, faz bem, faz bem. Faz bem. E, ó, já ficou pronto nesse tempinho. Agora, é só fazer o spawner que é oito barras e essa essência da conjuração. Tá bom. Agora, a gente vem aqui, guarda esse, guarda esse, guarda esse, guarda esse, esse que não vai usar mais. E agora, a gente vai precisar de areia da alma, a varinha mágica, aquele catalisador de almas, o drop do mob, o spawner do mob e o mob spawner que já tá pronto. Ainda não. Tá, enquanto isso, eu vou quebrando aqui os altars da magia e nós vamos utilizar ele em outro local, que a gente vai ter que achar o dom específico lá que eu falei. Lembra, amiga? Lembro, lembro. Tá bom, e tá pronto. Ó, seu mob spawner. Ô, bonito, bonito. É, ó, clica ali aqui, a cavarinha, pra você ver como que é. Clica com o direito. Uh. Como você pode ver, no meio tem um slot pra alma e quatro slots pra upgrades. No seu caso, não precisa, mas dá pra colocar. Interessante, interessante. É bonito isso aqui, véi? Bem bonito, é. Ah, mas essa é pra ficar comigo, meu presente? Não, não dá pra mim, porque eu tô ousado. Vai ser tudo seu, tudo é seu, mas agora eu tenho que usar. E vale lembrar que depois que tu utilizar esse mob, você pode me contratar pra pegar uma de outro mob, porque o spawner você já vai ter. Fica mais barato, mais rápido. Legal, legal. Gostei, gostei. Tá, vamos pro Nether. Vamos. Tá bom, pera só um segundinho. Me droga se o marrom e o Naturi com o pé se possível. Tá bom. O bioma que a gente vai ter que achar é o Vale das Almas, que eu sou sem de vale. Você vai procurar. Ah, tem um perto aqui. Boa. Tá, então você dá pra ela lava, né, tudo mais? Você não vai morrer, né? Não, não. Eu vou, eu vou voando, eu vou voando. Então, eu sei. Vamos pra lá. Tá bom. Tô aqui no local e de acordo com o mapa, aqui eu sou sem de Vale. Deixa eu só apertar o F3 só pra garantir que nós não confiem em nada aqui, né? Eu sou sem de Vale. Sou sem de Vale tudo aqui. Ah, perfeito. Então vai ser aqui, amiga. Vim, bora. Bora. Tá bom. Agora a gente vem e coloca aqui no meio o Furio das Almas. Conta um, dois, aqui. 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 Pega a varinha mágica. Liga esse. Liga esse. Liga esse. Liga esse. Coloca Soul Sand. Catalizador das Almas. Esse mob é perigoso, né? Então se ele escapar vai dar ruim, né? Então vamos trancar ele aqui também pra não dar bobeira. Aqui esse. Aqui esse. Aqui esse. E aqui esse. E aqui esse. Tá. Não fica tão perto. Ih. Pra cá. Ih. Ué? Você quer dizer que deu ruim? Ele deu falha. Não. Mas nesse bioma não é pra dar falha. Tá. Você tem o boss e ainda dá pra tentar com ele. Sem problemas. O drop de mob ele continua aqui igual. Então tá tudo funcionando bonitinho ainda. Por favor que dê certo. Tô na esperança divina aqui. Vai. Eu vou tirar esse bagulho. Vai que esse bagulho tá interferindo. Tá bom. Bora lá. Bora lá. Senhorito. Fui. Vai. Uou. Nossa. Mano. Que hora pra vir mano. Meu Deus. Nice. Mano. Miga. Agora você tem o spawner dessa buçanga de mob. Ó. Pra você usar o spawner é só você pegar o spawner e colocar esse aqui no meio do spawner. E daí ele vai nascer até aqui devagarinho pra ser sincero. Dá pra você aumentar a capacidade mas não sei se vai precisar no seu caso. Tá bom. Ele funciona normal. E faz o local que não vai ser atacado. Tá bom. Ó. E é bem fácil. Você vai colocar esse spawner no chão. Clicar com a varinha. Colocar a alma do mob no meio. E daí a partir disso vai spawnar. Vale muito a pena você fazer tipo uma área no qual o mob ele spawna e não consiga te atacar levando em conta que é um mob bem forte. Mas acho que você já pensou em tudo né. Claro que não. Não sei. Eu não sei onde vou fazer isso. Porque o mob é boss ainda né. É. Ó faz o seguinte. Fala com o Dan por causa que ele tem 1 bilhão de mob spawner. Eu tenho certeza que ele tem alguma área que é só colocar o mob spawner que já vai ter uma farm pronta. Se ele não tiver deixa falar comigo que te ajuda. Fechou? Tá bom. Tá bom. Muito obrigada. Então pera. Eu boto o bagulho no chão. Aí depois eu tá. Clico com isso. E clico com a varinha. É isso? Ó ó ó. Bota o spawner no chão. Tá. Clica com o direito com a varinha. Percebeu que abriu uma interface? Aham. Quando você colocar esse receptáculo da alma lá no meio da interface. Naquele slot que dá pra colocar. O único que vai dar pra colocar. Já vai tá funcionando. Demora um pouquinho mais spawner porque ele tá no nível mais bumbum. Mais spawner. Pode ficar tranquilo. Muito obrigada amigo. Você é um amigo. Então tá. Eu vou tentar isso. E obrigado amigo. Tá. Eu vou lá fazer os minérios agora. Tchau. Obrigada. Tchau. Tá. Então agora é só a gente começar a fazer os minérios. Que a gente vai ganhar toda a nossa grana. Tô. Tô feliz. Valeu a pena. Foi um trabalho legal. E eu me diverti bastante por estar com a minha amiga fazendo isso. Então bora fazer esses minérios aí. Vai. Tá bom. Eu acho que não é tão legal assim. Eu mostrar pra vocês mexendo com o Tinkers novamente. A gente já mexeu tanto. Então eu vou explicar pra vocês que vai rolar. Eu literalmente vou aumentar um ou dois de altura isso daqui. Pra caber mais coisas. E vou fazer os minérios. Quando eu tiver todos prontos eu aviso. Mas pra quem não viu ainda mexendo no Tinkers no canal. Passa aí que tem vários vídeos mostrando. Mas é que tem tanta coisa que eu acho que não vale a pena mostrar de novo. Tá ligado. Enfim. Bora lá. Ó. Aumentei o andar dela. Agora vai caber bem mais coisas. E a única coisa que eu vou fazer pra caramba agora. É fazer um montão de blood lava. Pra quem não lembra como que faz blood lava. É literalmente eu colocar lava aqui que já tem. Pular aqui pra me queimar e pegar meu sangue. E depois misturar com lava normal. Porque essa lava esquenta minérios mais quentes. E é o que a gente vai precisar pra fazer tudo aqui. Tá bom. Então bora lá. Ah. Eu não vou mostrar como eu comentei. E pronto. Depois de uma meia hora. Muita fornalice. Muita fornalice. Olha quantas coisas tem aqui. E teve mais. Pode ter que ter mais. Eu mexei com muito minério. Mas concluímos tudo da lista. Temos tudo aqui ó. Como vocês podem ver todos os minérios que ela pediu. Deu muito trabalho. Mas acho que foi legal. Tô até com o controle aqui ó. Do sistema do Elquinho. Por causa que eu e o Elquinho meio que tá dividindo os itens. Daí eu fico com os blocos de construção e ele com a maioria dos minérios. E daí meio que o meu controle tipo não tinha muita coisa. Só coisa de construção. Daí eu fiquei com o dele por um tempinho. Daqui a pouco tem até que devolver. Tá pegamos aqui uma caixa de papelão. Vamos embrulhar o baú. E vamos levar até ela. Pra entregar a encomenda né. Caraca mano. Eu sei que tipo. Foi um bagulho bem trabalhoso. Mas vou ser bem sincero gente. Eu achei bem legal fazer uma encomenda assim diferente. Eu me diverti. Mas que deu trabalho. Foi bem legal. Quero fazer mais encomendas pro pessoal. Enfim. Vamos chegar na casa dela aqui. Deixa eu bater na porta. Caraca. Ai. Amigo. Meus vidros. Ô de casa. Mano. Meu vidro velho. Ah não. Ah não velho. Você tem mais? Ah. Foi sem querer. Eu juro. Eu juro que foi sem querer. Amigo. Tá. Amiga. Faz seus vidros logo aí que nós temos que conversar com você. Agora tu espera. Não sei nem qual o nome desse negócio. Como é que é o nome desse aqui? Ai ai. Ai ai amigo. Ai ai. Ai ai. As paradas. Tá. Ó amiga. Seguinte. Uh. Abra. Abra. Tcharam. Alô. Alô. Que bonito. Olha. Dois. Todos. Ó. Eu fiz questão de fazer o bronze que ficasse marcado como tinkers. Que pelo que já que você queria tudo do tinkers. Eu falei. Eu vou fazer pra pegar o do tinkers mesmo. Pra não dar errado. Então. Exatamente. E tá na ordem não tá? Tá bem na ordem que você me deu no livrinho aqui olha. Cadê o livrinho? Ó. Tá bem aqui ó. Ó. Toma aqui o livrinho pra você se quiser. Você já me pagou. Então você pode conferir tudo se você quiser. Tá bom? Ó. Eu quero mostrar pra você. Eu quero mostrar pra você aonde isso vai. Só pra você ter uma ideia. Pra que que eu vou precisar disso? Olha só. E aí. Então. Essa é a gavetinha. Agora. Tem. Tá. Tem várias gavetinhas. Agora. Meu Deus. Uma gavetinha de cada minério. É. Exatamente. Só. Só. Olha só. São no total. São 45 minérios diferentes. Só que aí. Eu preciso de 4 de cada. Pra fazer a armadura completa pra mim. E mais uma de cada. Porque é o pagamento pra usar as máquinas lá do dunk. Eu vou precisar pra fazer o meu minério. Ah. Então você vai ter que dar uma barra pra ele. De ultimate elite. Ulti. É. Meu Deus do céu. Você é louca. Enfim. Eu vou lá. Eu tenho que dar pra fazer. Foi um prazer fazer comida pra você. É nóis, miga. Até. Obrigado. Ah. Enfim. Esse foi o vídeo. Finalmente entregamos tudo pra Nogal. Tô cheio da grana. Tô felizão. Se gostou desse vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Eu vejo vocês amanhã. Vale lembrar que aqui na tela tá precisando dois cards pra vocês. Pra fazer uma playlist completa de Dripcraft. Mais um vídeo aleatório pra você clicar aí. E é isso. É nóis. Falou. E óbá. E óbá. E óbá. E óbá.